Os policiais estouraram um desmanche de veículos na comunidade de Guaiúba, no interior da cidade de Imbituba. Foram detidos José Júlio da Silva, de 51 anos, Luiz Fernando da Silva, de 26, Patrícia de Cássia Braga, de 27 anos e Sônia dos Anjos, também de 27. A quadrilha vem agindo há cerca de seis meses na região e as investigações indicavam que diversos furtos e roubos de veículos ocorridos nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Laguna e Imbituba foram praticados pelos integrantes. Durante as buscas foram encontrados no local mais de 40 veículos desmontados, seis automóveis e duas motocicletas ainda inteiros. As investigações iniciaram quando os agentes da Polícia Civil receberam denúncia da comunidade informando que no local estavam residindo indivíduos estranhos e que trabalhavam com carros. O local se tratava de um desmanche. Além dos veículos e das motocicletas, a Polícia Civil apreendeu diversos documentos e placas veiculares, um vasto material de ferramentas utilizadas para o desmanche dos veículos, tubos de gás GNV, produtos químicos, compressores, rodas, pneus e televisores. A quadrilha é do norte do estado e estava residindo em Imbituba há cerca de seis meses. Todos os detidos foram autuados em flagrante e encaminhados à Unidade Prisional Avançada de Imbituba.